Oi gente, hoje é dia de mais um Brisando Experimenta e no vídeo de hoje a gente vai provar essa belezinha aqui ó, que eu tava ansiosa pra gravar já, é a Baconese da marca Júnior. Eu já fiz um vídeo aqui provando a maionese grill dessa mesma marca, que eu conheci através do Senhor Coma Com os Olhos, aliás sigam o Instagram dele aí. Dizia ele que aquela maionese grill era a mesma, a mesmíssima usada pelas redes de fast food pra fazer seus sanduíches, que é a mesma fabricante que faz pros fast foods e enfim, era muito gostosa a maionese, se você quiser ver o vídeo tá aqui no nosso canal, clica aqui no card, eu não sei se o card fica do lado de cá ou do lado de cá, mas enfim, o card vai tá aí e hoje então a gente vai provar a Baconese, que é essa novidade aí da marca. Vamos ver se é boa? Estou com expectativa, hein? Bom, como eu sei que vocês vão perguntar, eu comprei essa maionese, Baconese, pela internet, internet, porque como é uma novidade eu sabia que não ia encontrar facilmente por aqui e vou deixar o preço aí pra vocês, porque eu não lembro agora, porque eu comprei várias já e mais o frete, né? Então eu não lembro exatamente quanto que saiu cada uma, mas não foi muito barato não, pra ser novidade, né? Bom, ela vem 320 gramas, que é o equivalente a 300 ml, aqui ó, tá com uma bolha de ar aqui, nas outras também, ó, na outra também, mas enfim, essa aqui eu deixei na geladeira já pra ficar geladinha, mas ó, tá lacrada e vamos abrir pra provar então. A outra maionese, que era a Grill, ela tinha um leve toque defumado e achei bem gostosa, principalmente pra fazer lanches e inclusive também usei aquela maionese pra fazer um lanche, que é um lanche do KFC, que inclusive é o lanche que o senhor coma com os olhos diz que é aquela maionese que é usada. E se eu não me engano, o Burger King tem, né, a maionese de bacon que eles vendem em sachê, então pode ser que seja a mesma maionese, então vamos provar, né? Chega de um verseiro e vamos experimentar. Vou mostrar a consistência dela pra vocês. É bem consistente, mais do que a maionese Grill. E já veio um cheirão de bacon aqui, viu? Já senti um cheiro. E diferente do cheiro de defumado da maionese Grill. Daí que no meu outro vídeo, eu falando que... que não dava pra sentir direito o gosto da maionese com a bolacha, né? Aí falaram pra mim, uai, come ela pura. Então, nesse vídeo, eu vou provar ela pura primeiro pra ver qual que é a primeira impressão. Gostosa? Ela tem um sabor mais pronunciado do que a outra maionese. Parece que eu tô fazendo um vídeo comparativo, né? Mas é porque, como a outra era Grill, eu senti aquele sabor de defumado. E essa aqui é de bacon, então a gente também espera um sabor defumado. Essa tem um sabor mais pronunciado e ela tem pedacinhos. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos tentar de novo aqui. Não sei se dá pra reparar. Que ela tem uns pontinhos, que são pedacinhos de bacon. Vou até espalhar aqui pra ver se fica mais... Não tá muito visível, não. Mas, ó, tem uns pedacinhos. E, gente... Ela é bem temperada. Ela é mais forte que a outra. E achei que tem bastante, sim, um sabor que remete ao bacon. Bem gostosa. Se você aí é fã da maionese lá do Burger King, provavelmente você vai gostar dessa aqui. Eu gostei. Agora vamos aqui pros ingredientes. Pra variar aquele monte de ingrediente, né? Que a indústria adora colocar. Mas, ó... Óleo de soja, água, sal, gema. Alimento com farinha desengordurada de soja sabor bacon. Então, esses pedacinhos que a gente encontra aqui... Provavelmente não é bacon. Provavelmente não. De fato não é bacon. Porque não tem bacon na composição. Mas tem esse alimento de soja com sabor de bacon. Então, esses pedacinhos que a gente morde, assim, que a gente sente que parece que é o bacon... É isso daí. Mas... Realmente passo a impressão de que são pedacinhos de bacon. Gente... Achei bem gostosa. Ela é um pouco forte, pro meu gosto. Então, assim... Eu usaria num sanduíche mais básico, sabe? É... Não é um sanduíche com muita coisa. Eu vou... Ao longo dos dias experimentando, né? Com várias coisas, mas... Eu achei bem gostosa. Gente, eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo. Mas nosso vídeo não está aqui pra isso. É pra falar se é bom, se não é. Se você... Se compensa comprar ou não. Eu acho que vale a pena, assim, pra experimentar. Você tirar suas conclusões. Se você gosta ou não. Eu prefiro ainda as tradicionais. Porque elas têm um sabor mais delicado. Mas... Achei muito gostosa. Aprovada. Então... Você aí que estiver curioso. Quiser comprar. Pode comprar. E depois me conta aí o que você achou. Eu achei uma delícia. Salgadinha. Se você gosta desse tipo de vídeo, experimentando produtos do supermercado, sejam eles novidades ou não, se inscreve aqui no canal, dá um like, comenta também. Seja dando uma sugestão de um produto aí, que a gente procura pra provar. Seja ele novidade, como essa baconese ou não. Bom, gente, eu gostei bastante, compraria de novo. Não compraria no lugar da maionese comum, porque eu acho que essa aqui é bem específica. Mas ela é muito gostosa, sim. Tem muitas maioneses saborizadas aí que não entregam nada à proposta. E essa aqui eu achei que entrega. Ela tem um sabor bem pronunciado, achei um pouco forte, porém gostosa. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até agora e até a próxima.